Repertório Novo Será que cê pode ser a que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, nenê, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, nenê, e te malia PT10 Estúdio, estúdio da galera e do porvão Meu parceiro tituguinho pra eu estourar Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beijar bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando Meu te amo com você Será que cê pode ser a que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia, nenê, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, nenê, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia, nenê, e te malia Isso é Luiz Bruno, diferente papai Vem com LB E te malia, nenê, e te malia Vem com LB LB Vem com LB Vem com LB